Essa receita é receita da Thailand, é comum, não fui eu que inventar, tá bom? Hoje, tudo bem? Primeiramente, você precisa o pão, tá bom? Pão, forma normal, tá bom? Qualquer marca. E também você vai precisar manteiga, manteiga sem sal ou com sal. Depende do que você gosta, hoje eu uso com sal, tá bom? Então, precisa margarina ou manteiga. Agora, colocar na quantidade que você gosta, eu vou colocar assim, tá ótimo pra mim. Porque eu vou fazer no sanduicheira e tal. Ui, caiu. Agora, leite condensado. Na Thailand, doce de leite não é famosa de usar na rua, então a gente usa leite condensado mesmo. Eu já fiz na chapa, não deu certo, porque leite condensado vazou. E queimou tudo. E você precisa açúcar cristal, tá bom? Não pode usar açúcar refinada, tá bom? Tem que ter. Eu já fiz uma vez sem açúcar e parece que tá faltando alguma coisa, então... Ótima. Fecha e vamos colocar na máquina. O cheiro começa a sair, deixa eu ver. Mais um pouquinho. Talvez. Viu? Já acendeu, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Vou experimentar. Experimenta, faça isso. Tchau! Tchau! Tchau!